Uma mensagem para a galera da Lagoa Grande, aqui no Bloco do Rildo. Ô, Bloco do Rio da Lagoa Grande, que honra, velho. Um abraço para vocês, Deus abençoe esse bloco estouradíssimo. Está chegando o carnaval, Bloco do Rildo, é nóis. E aí, a perspectiva aí no palco da Festa da Luz. Rapaz, graças a Deus, ótima, né? A voltação aí, para a honra, para passar um excelente. Encerrando essa festa, além da vida, acho que é um presente para qualquer arruxa. Parabéns, Raniere, sucesso demais para você, viu? Amém, obrigado.